Eu creio que já podemos começar a recapitulação da lição desta semana. E como durante esta semana estudámos, e aliás durante todo o trimestre estudámos sobre a família, sobre as diferentes fases que a família deve ter ao longo da vida, eu queria começar com uma pergunta. A pergunta que eu vos tenho a fazer é, quem criou a família? Foi Deus. E existem famílias perfeitas? Não. Mas existiu. Existiu uma família perfeita. Certo? Exatamente. Mas durou pouco tempo. Durou até a entrada do pecado no mundo. Assim que entrou o pecado, começaram as rivalidades, os ciúmes, e a perfeição deixou logo de existir. No entanto, o conceito de família é algo que existe até hoje, e por isso estudámos durante todo este trimestre. E ainda hoje é um alvo de Satanás nas nossas vidas, e será até aos tempos do fim. Da minha parte, bom dia a todos os meus queridos irmãos. Aqui foi perguntado se houve alguma família perfeita, só houve uma, mas eu penso que, e eu quero agradecer aos irmãos, porque na igreja de Setúbal tiveram o privilégio de convidar a família perfeita a passar a escola sabatina. Não sei porquê que se riram, mas certamente estamos todos muito, muito aquém do ideal divino. As nossas imperfeições, o estresse do dia a dia, a forma e o fim, o lugar que nós pomos em Deus, o lugar que nós colocamos na nossa família, o lugar de Deus, em que lugar que nós colocamos, só que a questão da preocupação da família não é apenas uma preocupação da igreja, também é, mas não é apenas da igreja. Reparem que as próprias autoridades civis e políticas chegaram à conclusão de que onde há realmente famílias felizes, estruturadas, a sociedade é melhor estruturada. E, por exemplo, a Unesco, como sabem, é um organismo mandatado pela ONU, dedicou um ano, e já lá vai alguns anos. Em 1994, foi o ano dedicado, o quê? À família. E, a partir daquele ano, a partir daquele ano, foi dado também um dia por cada ano, dia 15 de abril, dia 15 de maio, em que seria o dia internacional da família. São, certamente, estes valores que a sociedade queria, certamente, transmitir. O nosso mundo está escorregando cada vez mais na imoralidade, na criminalidade, na violência, nas drogas, na corrupção, na insegurança. Enfim, todos os problemas que nós sabemos, isto para já não falar da violência doméstica, que é um lugar comum hoje falar-se na violência doméstica, começa, às vezes, a cansar, não deixa de ser uma realidade de que, até ao mês de junho, cerca de 16 senhoras foram vítimas, pagaram com a vida a violência doméstica nas suas famílias. Este número não para de aumentar exponencialmente, todos os anos se vêem casos mais abundantes, infelizmente, e a situação está realmente ultrapassando. E tudo isto tem custos. Sabem que nas famílias desestruturadas, que são hoje, o governo investe muito. E nós, às vezes, não damos conta que são, por exemplo, os subsídios de apoio à reinserção social. O que é que isto quer dizer? São famílias, certamente, carenciadas, mas que estará na base dessas mesmas carências, certamente, determinados valores, determinados desajustes na própria família, são os custos do programa de desintoxicação, são os custos de interrupção voluntária da gravidez, etc., etc. E tudo isto tem custos tremendos para o país e para os países em geral. E nós sabemos que as coisas irão piorando à medida que forem sendo cada vez mais escassos os subsídios depois. Mas tudo isto se insere nesta problemática da família. A nossa igreja tem, assim, a incumbência de promover uma completa reforma na família e essa, certamente, essa reforma deve ser feita no espírito da reforma de Elias. Nós vamos ver que esta semana, na semana passada, nós vimos alguma coisa muito importante. O que é que vem? O que é que veste? O que é que vem esse da tua casa? O que é que eles viram? O que é que ele viu na tua casa? Certamente que a forma como nós vivemos, nós devemos ser as tais cartas escritas ao mundo para que o mundo leia em nós e que se consiga ver, realmente, famílias diferentes. Famílias melhor estruturadas. Há bem pouco tempo, eu estava numa atividade de jovens e estava aqui bem perto, no Seixal, e então estavam cerca de 400 jovens vindos de vários clubes do país e, a determinada altura, o presidente da Câmara estava ali presente e ele começou por dizer que estava muito feliz por estar naquela reunião ali com 400 jovens que ele sabia de uma forma especial, que eram jovens diferentes. dizia-lhe, eu que passo longas horas da semana, que dedico dois dias por semana ou duas tardes por semana a atender os meus munícipes que trazem certamente os seus problemas, os pais que pedem ajuda para os seus filhos com problemas de... ele deu a entender o que seria problemas de droga, problemas de todos esses inerentes, essa problemática e dizia-lhe, eu estou hoje muito feliz por estar aqui no meio destes jovens que eu sei que estão do lado certo da vida. Mas, quando ele disse isto, a sua voz ficou muito embargada e nós viemos a saber mais tarde que também ele tinha na sua família, portanto, também era uma família destruturada nesta situação. Ora, meus queridos irmãos, logicamente que nós já vimos falar muito de Elias, por nome de um grande reformador, vamos ver que há aqui uma espécie de três Elias, mas eu vou perguntar aqui ao André, que idade é que tem Elias? Que idade é que tem Elias? Alguém sabe dizer na sala que idade é que tem Elias? Não tinha, tem, exatamente, não tinha, tem. Se ele... já disseram? Ah, ok. Ele viveu o seu ministério, portanto, na época do rei Acabe, no ano 900 antes de Cristo. Portanto, ele terá neste momento 2.900 anos. Mais ou menos. Porquê? Sabem que o ministério de Elias é extraordinário. Ele vem de repente, não se sabe de onde, exerce o seu ministério de forma rápida, depois esconde-se, não é? E depois desaparece, não é? Desaparece. E está onde hoje? Onde é que ele está? No céu. Portanto, Elias é um daqueles que não passou pela morte, não é? E não passará pela morte. Não passou pela primeira e não passará certamente pela segunda. Portanto, este homem tem hoje boa idade, aproveita a idade de 2.900 anos. Ele é um pouco mais novo do que Inóquio, não é? Um pouco mais novo do que Inóquio. Mas ele é um homem extraordinário. A sua função, o seu ministério, nós temos muitas vezes, confundimos a palavra profeta. E o profeta, para nós, é aquele que profetiza, não é? É aquele que prediza acontecimentos futuros e que depois vão ter o seu cumprimento. Ele também faz, também os diz. Mas a palavra profeta é uma palavra até composta. Pro, fero. Fero, falar. Pro, em lugar de. Portanto, o profeta é aquele que fala no lugar de Deus. E reparem, quando o profeta, quando um profeta tinha uma mensagem a transmitir ao povo, o que é que ele dizia? Olhem, venham cá, juntem-se a mim. Olhem, sabem, eu esta noite, eu acho que tive um sonho, eu acho que tive uma visão de Deus e eu acho que seria importante eu transmitir-vos. Era assim que ele fazia? Como é que ele fazia? Assim? Assim diz o Senhor. E este profeta é realmente um profeta nesse domínio extraordinário. Ele vem de um sábado de onde e vai enviado. Deus mandou, portanto, ao rei a cabo e sabem, eu não sei como é. Quais eram as vestes de Elias? Bem vestido, tinha fatos de melhor a melhor qualidade, tinha peles de camelo, não é? Um cinturão, um cinturão de cabedal e ele o quê? E ele vai ao palácio do rei e nós não sabemos como o palácio do rei tinha a porta aberta, mas teria o quê? Teria guardas ali. O que é certo? É que ele não podia entrar, mas ele entrou. E ele não podia falar, mas falou. a sua resolução, a sua forma direta e foi ao profeta e diz, olha, ao profeta não, ao rei, ao rei a cabo e diz, a mensagem que eu dei para ti é esta, não choverá durante três anos e meio, não voltará a chover antes que eu diga. Saiu e retirou-se. E logo a seguir, Deus enviou e há aqui algumas coisas que é importante nós sabermos na questão da família. O profeta tinha necessidade de aprender e alguém que estava junto dele com o que ele vai ter também precisava de aprender. Então era uma família e também era uma família destruturada. Deus diz, vai para Crite, para um lugar longe, vai para um lugar, porque não havia água, vai alimentar-te, portanto, vai beber de um ribeiro junto ao Jordão e serás alimentado, vai ser alimentado por corvos. Mas a determinada altura, o que aconteceu? O ribeiro secou, os corvos certamente não tinham também que comer nem que beber, foram para outro lado e agora Deus envia Elias a viúva de Serepta. Uma mulher que certamente não era grande dos posses, era viúva e sabemos nas condições que era naquela época uma viúva, não havia pensões sociais, não havia pensões de viúveis e ainda por cima e ainda por cima teria a seu encargo um filho, um filho menor. E agora ela dirige-se àquela mulher e diz, dás-me um pouco de água da tua mão? Dás-me um pouco de pão da tua mão? e ela diz, olha, meu senhor, eu não tenho pão na minha mão, tenho lá em casa numa panela um pouco de farinha, numa botija um pouco de azeite e o que eu vou fazer é isto, vou fazer um pouco de pão, vou comer eu, vou dar ao meu filho e vamos esperar pela morte. E aqui há um desafio que ele lança a esta mulher, não temas, vai, veja-me um fórum egoísta, vai, faz um bocado de pão e trá-lo a mim primeiro e depois me dás a mim, vai e cozinha, então faz o pão para outra mulher e tens uma promessa que enquanto não voltar a chover não faltará pão, não faltará farinha na tua panela nem azeite na tua botija e assim aconteceu. Mas mesmo por um pouco decorrer do tempo podemos nós imaginar que para um adulto a pão e água poderia sobreviver, mas uma criança, um jovem na sua fase de crescimento a sua saúde foi piorando, foi piorando, piorando até que veio uma doença terrível foi com ele e ele veio a falecer. O resto da história nós sabemos é que aquela mulher precisou de aprender que quando se obedece à voz dos profetas e o profeta também teve que aprender que em Deus há solução para a fome, para a doença e até para a morte porque aquela criança veio a morrer mas o que? foi trazido foi trazido foi trazido à vida. Pois vamos passar agora certamente em diante não queríamos apesar de sermos três à frente que os irmãos também possam participar está bem? Às vezes por inerência de funções os pastores falam falam e não dão oportunidade que outros que outros possam falar isto é uma escola sabatina não é um culto portanto possam interromper dou certamente toda a liberdade para que o façam já tenho um dedo no ar eu costumo dizer que estou rodeada por grandes homens mas lá em casa ainda mando ainda mando alguma coisa mas certamente não é esse o espírito irmãos é uma escola é que possamos partilhar as nossas ideias eu creio que esta lição às vezes parecia estudámos muitas lições práticas de família e pareceu que pelo menos o sentir nosso lá em casa ou estudámos esta lição é que parecia o que é que faz aqui o Elias o que é que faz aqui o João Batista parecia que estava um bocadinho fora do contexto essa não é a realidade digamos que tudo aquilo que estudámos de forma prática agora é uma forma muito sumária e um resumo muito importante para cada um de nós é que na verdade todos precisamos dessa reforma desse repto que Elias lançou naquela altura e também nós aqui temos que salientar que o povo de Deus era um povo que andava nos caminhos do Senhor quando tinha um rei que era convertido que era temente a Deus quando o rei não era certamente um rei que seguisse os caminhos de Deus o povo que certamente se corrompia certamente caminhava na idolatria e aqui vemos o rei Acabe que se deixa manipular e se deixa influenciar por uma mulher e logo aqui vemos a escolha que Acabe faz da sua companheira que já é uma má escolha porque aqui está o desafio de cada um de nós nos nossos valores nos princípios nas orientações que Deus coloca de sabermos escolher o nosso companheiro a nossa companheira o nosso conjo e Acabe não o fez Jezabel não era certamente a companheira que Deus aprovava-se e é neste contexto que nós vemos que Elias lança um repto a todo o povo ele lança uma consulta popular digamos e o que é que ele diz irmãos qual foi o repto de Elias até quando coxereis entre dois pensamentos até quando andareis em dois caminhos lá embaixo na classe de moderadores dizíamos que nós não podemos ter um pé num lado e um pé no outro com Deus há certamente o absoluto a plenitude com Deus há decisão ou para um lado ou para o outro e Elias realmente põe o toque na ferida do povo e por inerência nos está a dizer a nós também porque temos que nos converter há um aspecto uma frase que eu ouvi esta semana vamos lá ver se eu consigo pô-la de pé não tem culto na vida não tem vida no culto ou seja se na nossa família se nos nossos lares nós não tivermos esta comunhão com Deus irmãos como é que nós vamos tender a que os nossos filhos gostem de vir à igreja a que os nossos filhos estejam connosco ao sábado se durante os outros dias todos da semana eles não veem essa vivência de igreja de uma forma muito prática no lar portanto este é certamente um grande desafio até quando nós vamos cochear entre duas decisões entre a nossa rebeldia o queremos caminhar por onde nós desejamos e não fazer aquilo que é a vontade de Deus e é no altar a lição fala muito no altar é no altar que começa o processo de conversão é ali no altar que Elias tem certamente o grande desafio de enfrentar quantos profetas quantos é que ele tinha eram 400 de profetas de Baal e mais outros tantos de Aça 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 é outro portanto eram imensos imensos e realmente Elias estava ali um homem só mas temente a Deus porque sabia que a força vinha vinha do alto e ele teve a capacidade de ter esta firmeza de ver que Deus ia operar um milagre e que o povo tinha que tomar uma decisão e depois no final há uma frase que chama muito a atenção que é só há um um Deus ou seja não há esses todos os Deuses que vocês adoram não são todos esses profetas mas Deus vai se manifestar e mostrar que só há um Deus que merece toda a nossa adoração hoje também nós como igreja somos chamados a ser esses reformadores e na nosso lar temos que ter este repto entre vencer de que lado é que queremos estar se as atrações do mundo ou certamente aquilo que Deus quer na nossa vida sim eu tenho aqui muitos micros mas nós colocá-nos aqui porque temos que pousar as coisas não se levem a mal poderia ser aí embaixo mas foi mais cómodo assim mas pode estar em um micro certamente apenas realçar um pequeno detalhe antes que continue Estânia desculpa ter interrompido depois deste sucesso todo que foi a manifestação do poder de Deus através de Elias aquela fase de depressão que ele passa não sei se vai realçar isso ou não sim mas pode mas é é importante quanto a mim nós pensarmos que não é pelo facto de estarmos no pino no pináculo no sono sim uma vitória no cume digamos da montanha que vamos permanecer sempre isso portanto o risco é maior de escorregar quando se está em cima sem dúvida quando se está embaixo já não se escorrega muito já se está embaixo não entanto não é a nossa opção continuar embaixo portanto da forma como ele depois voltou a ser o Elias que era todos nós também podemos estar eventualmente no fundo mas também não permanecer no fundo porque o mesmo Deus nos eleva nos chama outra vez para cima nos eleva por isso é que eu digo que quando temos uma vitória não podemos digamos que adormecer na vitória conquistada mas o micro por favor para a guida mas temos que saber que a nossa ligação com Deus Deus tem que ser que é constante eu não vou vencer uma batalha estou muito feliz e agradeço ao meu Deus e agora vou tranquilizar que tudo vai correr bem o inimigo logo a seguir vai nos dar outro repto outra certamente outra rasteira por isso tão importante é que estejamos continuamente ligados a Deus sim a propósito desta aplicação das nossas vivências e da nossa família alguns na lição vem uma frase que eu achei muito interessante imaginemos qual foi o tema de conversa das famílias naquela noite depois desta situação de Elias e dos profetas de Báblia e eu questiono-me se nós à nossa mesa na nossa casa nas nossas famílias deixamos a superficialidade e falamos daquilo que Deus fez por nós naquele dia daquilo que Deus fez por nós naquela semana de um desafio que temos de um problema que temos e isto fortalece a nossa fé percebemos que Deus é real que Deus atua e que Deus é poderoso muito obrigada eu creio que eu também ia ficar um bocadinho nesse aspecto é que alguém também aqui quer falar é que nós temos que ter estes momentos à parte com o passar a mensagem como dizia em Deuteronômio caminhando com os filhos passando e esta experiência de vida faz com que eles vejam que Deus no passado esteve connosco com experiências que eles não viveram porque ainda não tinham nascido mas depois perceberam depois o percurso e eles agora também hão de ter experiências que querem partilhar connosco portanto é muito importante que as famílias encontrem tempo para partilhar e eu creio que naquela altura eu acho que as famílias após aquele milagre de Elias devem ter estado estupefactas mas a passar o que foi aquela vivência junto àquele altar sim Lisete dando ainda seguimento a tudo isso e ao que a Guida disse sem dúvida eu na lição quando cheguei à lição de terça-feira pensei se eu estava realmente preparada e se eu tenho realmente este altar na minha família e na minha casa e é muito importante porque eu penso que nós não estamos habituados eu estou a falar por mim não estamos habituados presentemente a conviver com os milagres sobrenaturais de Deus diariamente na nossa vida nós não os consideramos milagres não os consideramos milagres e para além disso se nós não estamos habituados a viver e a conviver com esses milagres diariamente na nossa vida também não os transmitimos aos nossos filhos e para além disso também não estamos preparados para ouvir uma voz de um profeta que chega à nossa casa do Elias que a qualquer momento pode chegar ao meu coração à minha mente num sábado num dia de semana num encontro nós podemos contactar com estes profetas diariamente e nós não sabemos que estamos a contactar com eles e se calhar não temos aquela convicção de fé que teve Sarepta não é de dizer sim senhora esta é a voz do Deus vivo e depois ela fazer a experiência com o profeta e com Deus e no fim chegar à conclusão dela eu penso que é isto que me falta na minha vida e se calhar na vida da minha família não sei nas outras mas eu sei por bem testemunhar pronto eu vou dar a palavra a outra membro da família mas eu creio que esta lição vai focar muito o termómetro das nossas famílias como é que está o termómetro da nossa família qual é o altar do meu lar como é que eu tenho o altar do meu lar de que forma é que eu realmente reverencio ao meu Deus e de que forma é que está o Espírito Santo a trabalhar e se o meu termómetro está realmente numa temperatura elevada ou não gostaria de convidar os irmãos para abrirem as Bíblias em Lucas 1 17 Lucas capítulo 1 versículo 17 onde é-nos dito que eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande o terrível do Senhor e conversará o coração dos pais aos filhos aliás peço desculpa houve aqui um erro este é o verso que já lemos então pedi a alguém que pudesse ler exatamente Lucas 1 17 e iria adiante dele no Espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto muito obrigado o que nós vemos aqui então não é que já estudamos então sobre Elias de facto o primeiro profeta mas aqui é-nos dito quase que anunciar que vem um segundo Elias eu gostaria de perguntar aos irmãos então quem é que é esse segundo Elias João Batista exatamente João Batista foi exatamente o que nós podemos chamar de um segundo Elias e eu gostava também de vos perguntar qual foi a grande profecia de João Batista exatamente o arrependimento ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo portanto a função dele foi preparar o povo para a vinda do Messias que era tão prometida já desde da queda de Adão e Eva portanto era essa a função de João Batista além disso ele enfatizava o arrependimento dos pecados como já aqui dissemos e teve como e preparou para a vinda do Messias não é que ele soubesse exatamente quando é que era a vinda do Messias porque ele não sabia e também não lhes disse quando é que era mas ele preparou de tal maneira que quando só um minutinho que quando quando o viu ele reconheceu logo mesmo que nunca tivesse visto a Jesus ele reconheceu logo e entregou-lhe logo o povo que ele tinha preparado só ia dizer que tem um fato interessante João Batista é a questão da humildade dele e da subserviência dele ao verdadeiro Messias porque a época existiam pessoas inclusive que achavam que poderia ser até ele João Batista o próprio Messias e ele podia se vestir na pele do Messias e dizer não realmente eu porque outro e não eu mas ele teve a compreensão e a capacidade e parece simples mas a gente vê que no dia a dia é muito difícil a gente aceitar que alguém está acima de nós e nós vemos perfeitamente na história de João Batista todos sabemos como é que acabou a partir do momento que ele entregou o povo a Jesus sabemos perfeitamente que a vida dele o que lhe aconteceu portanto ele foi preso foi torturado foi decapitado até portanto a função dele e a missão dele na sua vida era de facto preparar o povo para Jesus e era só isso que importava e de facto o mais importante e João Batista foi de facto fantástico nisso é que ele preparou as condições necessárias para que quando o Messias chegasse ele tivesse um povo à sua espera e foi de facto muito bem sucedido nisso queria só dizer há pouco que foi oportuna a intervenção do irmão Filipe Valente porque eu tinha pensado isso não precisamos estar a justificar mas está aí a falar do acontecimento que ainda não tínhamos falado mas nós estamos na presença quer de Elias quer daquela mulher de Serepta estamos na presença de famílias destruturadas ela era viúva tinha um filho menor ele seria uma família monoparental ele era o único pelo menos que se parece a Bíblia não diz que ele tenha sido casado o que é certo é que também Elias passou por aquele momento de depressão isto Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e faz-nos espécie como é que um homem como aquele que é capaz de se confrontar com 400 profetas de Baal e mais 400 de Afera se é o seu nome Afera ou Afera e como é que depois diante de uma mulher como Isabel ele vai se esconder numa caverna e deseja morrer estamos aqui em face de uma questão de depressão que ele venceu o que é certo é que Deus é a solução para todas as famílias com problemas sejam elas fome sejam elas doença sejam elas até depressão que Elias deixou-nos aquele aquele testemunho extraordinário que nós temos que que aqueles que acreditam no Senhor estarão seguros e aqueles que que confiam nos seus profetas prosperarão esta mensagem do adeusamento e já agora como conclusão da nossa lição que agora vai como eu dizia há pouco nós éramos a família perfeita a Madriarca vai ter a última palavra é isto é importante que eles cresçam e diminua não é? Queria dizer algo em relação ainda antes de nós terminarmos a lição é muito importante que nós pensemos neste paralelo que existe entre os três anos e meio que houve as coisas se repetem e vão repetir se há um problema político ou religioso que houve naquele tempo e vai haver no nosso tempo também e nós as famílias temos que estar atentos para preparar os nossos filhos enfim a família inteira para confrontarmos para coisas que vão acontecer e igualmente vamos ter uma uma Josabel vamos ter um Acabe vamos ter Elias nós vamos ter isto tudo mas temos que antes de nós terminarmos a lição pensarmos neste assunto que é tão importante para a nossa vida hoje se nos prepararmos para podermos confrontar esta guerra que vai existir nesses três anos e meio que vão acontecer não sei se vai ser nos nossos dias sim nós seremos levados a falar diante de presidentes de tribunais serão pessoas astutas e que nós devemos estar bem preparados e a preparação se fará agora mas que a seu tempo Deus nos dará realmente a resposta certa na nossa boca para poder se munhar da nossa fé não queremos de forma alguma que os irmãos se quiserem voltar atrás em algum ponto nós simplesmente estamos atentos ao timing porque hoje a programação é bastante extensa mas todos os pontos são relevantes da lição e estejam à vontade se quiserem buscar algum que nós não tínhamos abordado eu gostaria certamente de concluir a lição falando que hoje o mundo necessita de Elias necessita certamente de mudança de demonstrações de preparo e sobretudo demonstrações altruístas irmãos nós muitas vezes não olhamos para o irmão que está ao nosso lado não olhamos para o nosso amigo que precisa da nossa atenção do nosso cuidado e isto é muito relevante nos dias que correm as famílias cristãs podem e devem prover essa demonstração de altruísmo mas certamente não podemos nos esquecer que antes que sejamos aqueles que vamos levar a reforma a este mundo principalmente tínhamos que reformar-nos a nós próprios primeiro individualmente depois àqueles que estão à nossa volta e depois então por extensão seremos capazes de influenciar os outros é certamente primeiro o preparo individual a reforma individual foi este o repto que Elias lançou e depois por extensão o núcleo familiar os nossos amigos e depois todos os outros que nós e que Deus requer que possamos chamar para o seu redil somos embaixadores de Deus e isto é uma palavra que Deus nos coloca com este grande repto nós e a nossa família temos que abraçar esta missão que Deus coloca perante nós Elias já está em ação no nosso meio ainda bem que sim temos que reformar tudo aquilo que não está bem na nossa vida irmãos e eu acho que há um verso por excelência que agora me ocorreu que está em Josué que diz perante ele também teve desafios e há uma frase que ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor este foi certamente da decisão dele e da sua família porque ele tomou a decisão mas foi com a sua família eu e a minha casa serviremos ao Senhor que cada um de nós possamos de forma muito vincada não não esmiuçar nem deixar de lado a importância que é do estudo da lição do estudo da palavra de Deus do culto familiar da oração porque se não tivermos este vínculo familiar de maneira nenhuma podemos ser embaixadores lá fora portanto não descobrimos este aspecto irmãos de uma reforma individual de estarmos em sintonia em casa eu ontem doeu-me o coração porque fiquei triste porque estávamos só ontem é que os três conseguimos coordenarmos tivemos uma semana muito complicada e estávamos tão embrinhados que eram onze horas da noite e o meu tio veio ter comigo e disse não fizemos o pôr-de-sol e aquilo doeu e eu disse então estou eu aqui a ler a lição estou aqui eu embrinhada na responsabilidade que tenho à igreja e o meu núcleo que é certamente o meu pai que me criou e que também me transmitiu grandes valores com a minha mãe eu digo e eu descurei eu descurei disse peço perdão tio e fomos orar com ele mas aquilo que ele está habituado à sexta-feira é que cantemos e que estejamos ali um bocadinho mas nós tínhamos tanto ainda para rever e eu descurei aquilo que era o essencial que era o altar o altar não descuremos certamente este aspecto e só assim as nossas famílias serão fortes e terão um desafio grande e uma responsabilidade na sociedade que Deus nos abençoe a todos nós é a nossa é o meu reto para a minha família e para cada um de nós que Deus nos abençoe